É... Pessoal... Ah, meu Deus do céu! Esse é mais um vídeo tentativa de fazer aqui juntas, só que porém separado. Mas esse daqui é um vídeo mais sobre perguntas que fizeram pra gente. As pessoas têm pedido que é... Tem mesmo que usar bichinhos no laboratório de pesquisa? A ciência já não tem alternativas pra parar de usar animais? Cientista só usa bicho porque é mais barato? Ou porque é do mal? Cientista é do mal? É tudo sádico? Quer usar os bichinhos? Bom, o primeiro registro que a gente tem de experimentação de animais de forma científica é na Grécia, do Aristóteles. Tipo, faz muito tempo isso. Mesmo que fosse tipo... Meu Deus, calma. E essa experimentação era feita tanto pra entender como que funcionavam os órgãos, né? A fisiologia do animal, como também pra aprimorar habilidades de cirurgia, né? De fazer procedimentos nos animais, pra aprender a fazer os procedimentos até também nos humanos. E aí você pensa que eles não tinham máquinas de ver por dentro do corpo, né? Eles não tinham raio-x, ressonância magnética, tomografia... Não tinha nada disso. Então a única forma que eles tinham sobre anatomia, sobre os sistemas do corpo, que ainda estavam engatinhando, era olhando os animais. Então hoje esse conhecimento de como o corpo funciona é um conhecimento básico que a gente tem, que é dado na escola. Mas na época, você imagina que não tinha nada disso. Ah, e naquela época, mesmo com todas essas limitações, eles já entendiam que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue controlar o mundo ao nosso redor. E melhorar a nossa saúde, melhorar a tecnologia, tratar a doença e tudo mais que advém do conhecimento científico. Bom, mas então, e hoje? Como é que tá a situação? Ainda é necessário usar animais em laboratório de pesquisa? Olha, apesar da gente conhecer muito mais sobre o nosso corpo do que naquela época, né? A nossa medicina já avançou incrivelmente. E já sabemos como funcionam muitos medicamentos, ação molecular, efeitos fisiológicos. Nós ainda temos doença, né? Pensa hoje, em 2020. Temos uma pandemia. Uma pandemia aconteceu. Graças a ela que a gente tá gravando assim, inclusive. Exatamente. Temos doenças a estudar, temos doenças a tratar, temos tecnologias a aprimorar e tem muito conhecimento pra adquirir. Exato. Sempre nessa tentativa de solucionar os problemas. Então, nada muda. A gente precisa continuar fazendo ciência, né? Experimentação, pra avançar. Existem muitos exemplos na história de como os animais são importantes pra vida, né? Tipo, pra todos os estudos científicos evoluírem. E a gente pode citar algumas delas. Eu queria começar contando a história da descoberta do primeiro antimicrobiano. E aqui só uma pausa pra explicar que o primeiro antibiótico foi a penicilina. Antibiótico porque ele vem de um ser vivo, de um fungo. Mas o primeiro antimicrobiano, que é uma molécula sintética que atua contra micro-organismos, foi a sulfonamida. E ela foi desenvolvida antes da penicilina, no começo dos anos 30. A penicilina, ela só foi realmente desenvolvida nos anos 40. Nessa época, quando a sulfonamida foi desenvolvida, os testes em animais, pra determinar a segurança do medicamento, eles não eram obrigatórios. Na verdade, nem existia um protocolo que dissesse, olha, você tem que testar o medicamento em animais antes de dar pras pessoas. Não existia nem teste em pessoas. O que existia era, ah, eu tenho uma molécula que eu acho que funciona pra tal coisa. Então eu pego um animal no laboratório e eu testo pra ver se funciona pra essa coisa. Funcionou? Ah, vamos fabricar e vender. E era isso. Então o que aconteceu? Na época, não existia nenhuma molécula que matasse bactérias. E as bactérias eram as grandes causadoras de morte no mundo todo. E isso ficou muito evidente durante a Primeira Guerra Mundial, porque os soldados acabavam morrendo de infecção nas feridas que eles tinham na guerra, ao invés da ferida em si. Então ficou muito claro que a gente precisava de uma molécula pra matar micro-organismos. E houve uma corrida pra isso, pra ela desenvolver. E quem conseguiu desenvolver a primeira molécula foi a Bayer, na Alemanha. Que foi a sulfonamida, e a partir dela foram desenvolvidas outras moléculas ao redor do mundo. Então eles testaram em animais e viram que, ah, beleza, mata bactéria, vamos dar pras pessoas. Só que aí, a sulfonamida, ela não é muito solúvel. Então eu não conseguia dar, por exemplo, um xarope de sulfonamida pras crianças, que estavam com dor de garganta. Era sempre ou injetada na veia, numa suspensão, ou então dada por comprimidos. Mas as crianças não tem muito essa coisa de tomar comprimido, então eles quiseram fazer um xarope. Só que ela não dissolve em água. Então eles resolveram usar dietilano glicol. Se você se lembra, nós tivemos um caso de intoxicação no Brasil por dietilano glicol, numa cerveja. E a gente fez um infográfico explicando porque que ele é tão tóxico. Eu vou deixar o link pra esse infográfico aqui na descrição. Só que na época a gente não sabia disso. A gente não sabia que ele era tóxico pra seres humanos. A gente só sabia que, ah, dissolveu, vamos fazer um xarope disso, e vender, e pronto. E aí, centenas de crianças morreram de intoxicação por dietilano glicol. E aí, foi a partir desse episódio que a gente começou a ter desenvolvida a legislação de teste em animais e em seres humanos pra garantir segurança e efetividade dos medicamentos antes deles serem lançados no mercado. Olha só, sem esses testes, centenas de crianças morreram nos Estados Unidos porque alguém achou que dissolver a sulfonamida no dietilano glicol resolvia o problema e não testaram pra ver se isso era tóxico ou não. Foi a partir dessa história que surgiu todo o FDA, que é o órgão máximo dos Estados Unidos de testagem e aprovação de medicamentos. A partir dele, várias outras agências de saúde do mundo usam as regras e fazem as suas próprias regras. E essa história mostra o quão importante é o teste nos animais antes de liberar o medicamento pro mercado. Então, a partir daí, a gente tem toda a legislação de hoje que vai sendo constantemente atualizada. Pois é, não pode só tirar a informação da bunda. Ah, eu acho que isso aqui funciona e pá! Não é assim, você tá envolvendo pessoas, né? Não é tão simples assim. Pois é. Tem um outro exemplo muito clássico na história da ciência, da medicina, que foi a descoberta da ação da insulina que foi mostrada pela primeira vez em cães, num dos experimentos mais clássicos que a gente tem na fisiologia, há quase um século atrás. E você pensa que naquela época o diabetes tipo 1 era extremamente trágico. Era uma sentença de morte mesmo, na infância, né? Em crianças. E não sabia, na verdade, nem qual que era o órgão afetado que fazia ter a diabetes, por exemplo. Né? Alguns pensavam que era o estômago, outros pensavam que era o intestino, outros pensavam que era o fígado e até os rins, né? A primeira pessoa no mundo que recebeu o tratamento com a insulina foi um adolescente de 14 anos. Ele já tava em estado, assim, final de definhamento da doença, porque o diabetes tipo 1, quando não tratado, a pessoa definha, ela literalmente se mija. Ela mija ela mesmo, ela vai se consumindo e ela fica cadavérica, né? Caquética, magra, magra. E esse adolescente já tava no estágio bem avançado do diabetes tipo 1 e ele recebeu a insulina e conseguiu viver por mais vários anos. E morreu de outra coisa que não era do diabetes. Então isso daí, olha, imagina, é um sopro de esperança pra milhares. Pela primeira vez no mundo essa doença, que era uma sentença de morte, agora tem uma esperança pra uma cura, pra um medicamento, pra um tratamento, que foi a partir do experimento clássico realizado em cães. Então, se você pudesse escolher salvar o seu filho de uma doença que não tem cura, sacrificando alguns animais, você não escolheria a vida do seu filho? Claro que ninguém quer fazer experimentos com animais. Não tem como. Todo cientista que trabalha na área de saúde ou de alguma coisa que tá relacionada ao corpo humano vai ter que trabalhar com animais em algum momento da sua vida. E isso envolve, inclusive, eu até falei já no vídeo da vacina, envolve as vacinas. Todas essas vacinas que nos deixam protegidinhos de várias doenças letais, que hoje já não matam mais, é porque teve muita pesquisa em animal. Inclusive, o princípio veio de observações de uma doença em animal, que era a vaca. Vacina vem de uma palavra em latim, que é vacina, que significa vaca. Então, a primeira vacina criada foi a vacina contra varíola. E a partir de uma observação do Edward Jenner, que era um médico inglês, que ele viu que as pessoas que ordenhavam vaca, que tinha tipo de varíola bovina, e tem a varíola que acomete humanos. Pessoas que mexiam nas feridas da varíola bovina não pegavam a varíola de humanos. E foi daí que ele fez a observação e ele pensou, hum, será que se eu pegar o líquidozinho lá das feridas da varíola da vaca e botar em alguém, o humano vai imunizar? Foi exatamente isso que ele fez e ele viu que sim. E ele testou isso em algumas crianças, inclusive no próprio filho. Gente, isso era em 1796, tipo, não tinha a menor regulação médica para regulamentar isso. Mas o Graças é um animal que a gente tem as vacinas atualmente. Se não fosse essa observação dele, a gente não estaria no estágio que a gente está. Imagina, todas as vacinas. O princípio da vacina veio de um animal. Agradeço às vacas. Temos muito a agradecer às vacas. Outra coisa, um dos casos mais famosos da história que deu ruim, além do caso da sulfonamida, né? Esse daqui é um caso bem famoso, foi na década de 57, quando liberaram o uso da talidomida, que é um sedativo, que tem pouquíssimos efeitos colaterais, né? Para a pessoa que toma. Então liberaram para todo mundo, até para a grávida, para tomar, para enjôos matinais, né? Porque grávida sabe como é que é, né? Tem muitos enjôos. E aí a bosta foi que os testes naquela época, como não eram muito rígidos, né? A talidomida não foi testada em coelhos e macacos, né? Ela foi testada em ratos, camundongos, mas aí já foi liberada. E se ela tivesse sido testada nesses animais, né? Coelhos e macacos, os experimentos já revelariam que ela é capaz de causar má formação em bebês. Só posso fazer um adendo aqui nessa explicação? Justamente porque alguns animais, como os camundongos e os ratos, eles não têm uma formação nos fetos como a gente. Então alguns medicamentos a gente não consegue saber se vai afetar o bebê durante a gestação só por rato. Então a gente tem que usar outra espécie que tem uma sensibilidade do feto parecida com a nossa, que aí no caso seriam os coelhos ou os macacos. Nessa época isso não era exigido. Desde que você provasse que era seguro e eficaz em algum animal, você podia usar. E aí deu a bosta que deu. Pois é. A partir do momento que foi liberada, inclusive para grávidas, né? Para gestantes, começou a pipocar no mundo má formações congênitas de crianças nascendo, uns tempos depois, né? De Focomielia. Focomielia. Que é quando tem uma má formação na formação... Má formação na formação? Uma má formação no desenvolvimento de braços e pernas. E aí acontece de forma errada e esses membros, eles ficam curtinhos. Ou fica sem membro total. Ou fica sem membro. O bebezinho fica parecendo uma foca. E daí vem o nome. Focomielia. Logicamente, eu não vou botar foto aqui, né? Porque monetização... Não, a gente não precisa. Você vá no Google e procure lá você mesmo. Os bebês nascidos dessa tragédia da talidomida são chamados de bebês da talidomida ou geração talidomida, né? Mas aí em 1962, quando já havia mais de 10 mil casos de defeitos congênitos no mundo, a talidomida foi removida na lista de remédios indicados para gestantes. Precisou ter tudo isso para isso ser levado em consideração e falar assim, hum, será? E aí descobriram, testaram em coelhos e aí descobriram. Na verdade, nessa época, não existia teste para má formação ainda. Eles achavam que o bebê nunca era afetado por medicamento. A talidomida foi... É bizarro, né? Tipo, nos anos 60 ainda se achava que o bebê não era afetado por medicamento. A talidomida foi o start para as pessoas verem que, eita caralho, eu preciso testar para ver se vai dar ruim na criança. E aí surgiu um outro ramo de estudo da farmacologia, que foi os testes para gestantes, para saber se eu podia dar um medicamento para gestantes ou não. E a talidomida, ela ainda é usada hoje, principalmente para tratar ranceníase. Sim, ela é um remédio seguro, desde que você não esteja grávida. Sim. Tem uma outra história também que muitas cirurgias, como o transplante de órgãos, tiveram que ser testadas em animais antes de poderem ser feitas em seres humanos. Então, a experimentação em animais faz parte da história da medicina, é inseparável da história da medicina. E não tem como, até o momento, a gente trocar e substituir isso por alguma coisa. E, na verdade, eu acho que nunca vai ter como, né? Porque tem coisas que a gente não consegue imitar totalmente a complexidade de um organismo de forma artificial. Depende, eu acho que assim, eu fico imaginando desenvolver um robô, sabe? Alguma coisa que simula um organismo inteiro. Ah, mas aí tem que ser uma coisa super ultratecnológica para imitar o organismo, né? Sim, é, muito mais pra frente. Mas eu não acho que nunca. É, talvez a gente nem esteja vivo até lá. É, talvez, mano, esses computadores quânticos aí, conseguem simular os bagulhos todos. Tá, mas por que então que a gente usa animais, Ana Claudia? Exato, por que usar animais? Atualmente, os cientistas usam roedones, né? Para a maioria dos estudos. Os ratos, camundongos, porquinhos da Índia. Por várias razões. Primeiro, eles são mais fáceis de manipular. Porque a gente consegue selecionar, né? A gente cruza, cruza, cruza. Consegue selecionar linhagens de animais mais dóceis. Então eles ficam mais fáceis de manipular quando você vai fazer uma experimentação. Eles ocupam, logicamente, menos espaço, né? Imagina que comparar um macaco e um camundongo, né? Ocupa muito menos espaço. As suas ninhadas são muito maiores, né? Com vários de Enem de uma vez só. E, além disso, eles também têm um material genético muito semelhante ao do ser humano. Que isso é uma coisa... É por isso que eles são usados para experimentação, né? E, além disso, eles têm um ciclo de vida muito mais curto. Imagina, por exemplo, que você tem que estudar aspectos da velhice. Ah, eu tô testando alguma droga ali pra uma doença que aparece na velhice e tal. Se você fosse estudar, por exemplo, numa tartaruga, você tinha que esperar ela ficar, imagina, velha. Isso ia passar décadas. Pra você poder estudar a tartaruga na velhice. Então, um ratinho, um camundonguinho é muito mais rápido. Em três meses, ele já é adulto. E, a partir de um ano, ele já é considerado um idosinho, né? É muito mais rápido. Pra vocês terem uma ideia, tem tartaruga em Galápagos que conheceu Darwin. Que tá vivo até hoje. Eles conheceram Darwin, olha só que coisa. As tartarugas de Galápagos conheceram Darwin. E, por fim, também, esses animais têm uma boa aceitação pra mudanças genéticas, né? Você consegue muito mais facilmente induzir alguma mutação específica pra testar as hipóteses, né? Mas, não vai pensando que é bagunça, gente. Cientista não é sádico, fica no laboratório colocando orelha nas costas do rato só pra ver se consegue. Não é isso que a gente fica fazendo no laboratório. Assim como todos os animais, né? Os animais de laboratório, eles também têm direitos e eles devem ser respeitados. E os pesquisadores têm uma série de deveres pra garantir o bem-estar desses animaizinhos. Tem uma lei, que é uma lei de 2008, a Lei Arouca. Ela criou o Conceia, que é o Conselho Nacional... Espera aí que a porta abriu. É o Conselho Nacional de Controle de Experimentação em Animal, que tá sob o comando do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que é o órgão responsável por regulamentar todas as normas de uso de animais em laboratórios que a gente segue. Então, são normas bem rigorosas que a gente precisa seguir, senão nenhum projeto é aprovado. Além disso, a gente ainda tem o SEMA, que é o Comitê de Ética de Uso de Animais, que não é um só, mas são vários, né? Tipo, de muitos grupos, que eles avaliam e fiscalizam cada projeto, um por um, que estão usando os animais dentro das universidades e nos centros de pesquisa também. Então, cada centro e universidade tem um comitê de ético específico pra avaliar os estudos naquele espaço, naquele ambiente. Tem também a Sociedade Protetora dos Animais, que faz parte desses grupos que moldam as pesquisas. Então, nada é feito de forma que os animais sejam submetidos a qualquer tortura, né? Qualquer coisa que prejudique, como a Ana falou, tipo, eles têm os direitos e tem que ser garantido o bem-estar deles. E se você precisar usar animais em experimentação, você não consegue fazer absolutamente nada sem que tenha sido aprovado por um comitê de ética em pesquisa. Nada, tipo, nada. Você não consegue começar seu trabalho se o comitê de ética não aprovar. Eles vão avaliar o seu projeto, se o seu projeto tem mérito, se já não foi feito antes. Se foi feito antes, você estaria desperdiçando animais, né? Fazendo esse trabalho à toa. Vão ver se você tá fazendo o possível pra reduzir o número de animais que você vai usar. Vão fazer o possível pra tirar cada dúvida que eles têm no projeto e isso volta pra você, pra você explicar ponto a ponto, esclarecer as dúvidas e explicar por que você tá usando bicho, quantos bichos você vai usar, por que você vai usar aquele número de bicho, pra garantir que tudo seja dentro das leis e os animais não sofram. Só depois que tudo estiver sanado é que aí o projeto vai ser aprovado e aí você consegue pedir pros animais pra pesquisa. Inclusive, sem essa aprovação do comitê de ética, você não publica nada em revista. Você pode ter feito todos os experimentos. Pra submeter os experimentos pra revista, você precisa provar que ele passou por um comitê de ética e foi aprovado. E pra quem não sabe, né, as revistas científicas, por exemplo, a Nature, a Science, que é o sonho de qualquer cientista, elas são o meio que o cientista usa pra espalhar a sua pesquisa pro mundo. Então, se você não puder publicar seus resultados em alguma revista científica, não serve de nada, né? Tipo, não adianta nada você ter feito. Então, se ele não publica, é a mesma coisa que ele não tivesse feito nada. Isso porque, na ciência, as descobertas dos cientistas têm que ser vistas por outros cientistas da área que vão debater. E aí eles vão aprimorar a hipótese, eles vão ver se as hipóteses estavam corretas, se as conclusões estão adequadas. Tudo isso. Sem isso, sem as aplicações, a ciência não funciona. Tá, beleza. Mas então, voltando ao comitê de ética e bem-estar dos animais. Há normas bem estabelecidas que ditam que os animais, eles devem ser acompanhados diariamente, né, pra avaliar o bem-estar deles. E também tem sempre que ter, pelo menos, um veterinário disponível pra caso aconteça algum problema. Pra poder orientar também sobre os cuidados com os bichinhos. Todo cientista, antes de fazer a experimentação com os animais, ele passa por um treinamento rigoroso sobre manuseio, bem-estar. Eu passei por esse treinamento a primeira vez lá em 2007. É, foi. 2007, que foi o primeiro ano de faculdade que eu já fazia iniciação científica. E todo laboratório diferente que eu fui fazer experimentação animal, eu também passei, né, entrei no mestrado, tive que fazer. Entrei no mestrado, tive que fazer. No pós-doutorado, tive que fazer. Tipo, aí, você já imagina. Ah, não, mas já sabe. Não. Não, aqui é outro biotério, outras normas que você tem que conhecer aqui. Então, você tem que fazer, de novo, o treinamento rigoroso. Todo país, não só o Brasil, né, todo país, ele tem órgãos que regulamentam a pesquisa com animais. E todos eles seguem os mesmos preceitos dos três R's, que é reduce, refine, and replace. Que, traduzindo, é reduzir, refinar e substituir. Ou seja, você diminui o número de animais, você reduz ao máximo o número de animais, você refina os métodos que você usa, né, tem que garantir que os métodos são os mais atuais, para reduzir a dor do bichinho, para reduzir o incômodo do bichinho, para reduzir o número do bichinho. E também, substituir o uso de animais, né, vai que aquele experimento dá para usar células, por exemplo, a gente vai chegar lá nas células. Bom, mas a gente seria, então, tão parecido com os animais, para usar animais no laboratório, né? Tipo, como que o ser humano é tão parecido com um rato? Na verdade, a gente é, biologicamente falando, muitos genes humanos também aparecem nos camundongos, por exemplo. A gente tem 99% de semelhança com os camundongos. E, além dos dois ser mamífero, os camundongos têm órgãos e fases de desenvolvimento que funcionam de forma muito parecida com a nossa. E, com isso, a gente consegue pegar os estudos em camundongos e ter validade translacional. O que é isso? Eu consigo usar um estudo de camundongo e transpor para o ser humano que aquilo pode ter a mesma função que teve no camundongo ter na gente. E, além disso, os estudos em modelos de animais, eles permitem que a gente tenha uma grande validade interna. Ou seja, a gente consegue controlar tudo dentro do laboratório. Eu consigo controlar a desumidade do ar, a luminosidade, a temperatura, o período de sono, o quanto eles comem, o que eles comem, o quanto bebem, o que bebem, o quanto eles se mexem, o quanto eles fazem xixi, o quanto eles fazem cocô. Porque, como esses bichinhos ficam em gaiolinhas, a gente consegue controlar tudo o que acontece com eles. E é um ambiente extremamente controlado, é o que a gente precisa para conseguir fazer a ciência nos seus primórdios. Isso é muito importante porque, pensa comigo, imagina aqui. Eu dou uma droga, estou testando um medicamento aqui em um rato no Brasil. Sem controle de ambiente, ele está lá, no calor do Brasil. E aí eu tenho um resultado. E quando um outro cientista olha a minha pesquisa e fala assim, que interessante, eu vou testar aqui nos meus ratinhos também para ver se isso aqui é válido. Aí ele testa lá na Alemanha, sem controle do ambiente, frio do diabo. E aí, dá resultados diferentes. E aí, o que eu posso falar? Será que foi o ambiente que causou isso? Será que foi algum de nós que conduziu a pesquisa de uma forma diferente, equivocada? Será que foi a espécie de camundongo que ele usou, que pode ter sido outra espécie? Será que tinha algum viés, alguma coisa? Então, não dá para saber. Por isso, na pesquisa, a gente tem que reduzir o máximo de interferência possível de fatores externos. Por isso que a gente tem que ter todo esse controle. Porque se aí a gente tiver a variação nos resultados, a gente pode eliminar. Não foi isso que causou a variação no resultado. Foi a droga diferente que ele usou, a dose diferente que ele usou, enfim. Mas aí você pode isolar as variáveis e você sabe exatamente o que está causando a variação dos efeitos, né? Os resultados que a pessoa está observando. Ah, e por que a gente não usa células em laboratório? Porque usar animal é mais barato, né? Na verdade, apesar dos estudos serem feitos com células sempre, você não pega um animal e sai testando. Você primeiro testa na célula sempre. A célula é sempre a primeira etapa que você vai testar. E apesar desses estudos, que são chamados estudos in vitro, terem evoluído muito e muito rapidamente, serem muito importantes para todos os estudos que a gente faz, para estudar o organismo completo, né? A ação do medicamento em todos os sistemas do corpo e no comportamento e tudo mais, os modelos animais, eles são essenciais. Você não consegue simular um organismo inteiro numa culturinha de células. E assim como uma andorinha só não faz verão, só um tipo de célula, de cultura, de um órgão, não simula um organismo inteiro. Então, na verdade, tem uma sequência lógica do método científico, que na maioria das vezes os experimentos começam nas células, aí depois, que se tudo der certo, passa para os animais. E nessa fase de passar para os animais, a gente tem vários animais diferentes que podem ser usados. Inclusive, antes de ir para um mamífero, para um roedor, eu posso testar num verme, numa larvinha, que aí eu já reduzo bastante. Ou então eu posso testar num peixe, que são animais que têm menos sofrimento, assim, do que um mamífero, por exemplo. Porém, inevitavelmente, eu acabo tendo que passar pelos roedores, que são a maioria dos experimentos, né? Cerca de 95% das pesquisas com animais são feitas com roedores. Só depois disso eu passo para os humanos. Então tem toda essa sequência lógica aí. E só para responder uma dúvida geral da galera, que todo mundo que não é da área pergunta, né? Quem diz que cientista usa animal só porque é mais barato, não faz ideia do quanto custa ter um biotério de criação, de manutenção e de experimentação, né? Com, às vezes, milhares, milhares de animais. É sério, se você já disse isso alguma vez na sua vida, é porque você está tão fora dessa área, né? Desse conhecimento, que você não faz ideia da complexidade do assunto, né? Existe um termo até para isso que é Dunning-Kruger. Mas tudo bem, não tem problema, não tem problema, porque a gente está aqui para falar isso. E agora você sabe que é caro para diabo. Caro. Seria infinitamente mais barato se a gente conseguisse aquele tipo de um organismo, um robô, sabe? Que simule um organismo inteiro. Mas a gente ainda não chegou lá, quem sabe, né? É, quem sabe um dia. Bom, agora você lembra que a gente falou que os animais são ferramentas importantes, porque a gente consegue controlar praticamente todos os aspectos do ambiente dele e assim a gente reduz a interferência de coisas externas nos nossos resultados, certo? Então, os estudos em humanos, a gente não consegue controlar os mesmos parâmetros. Você vai testar uma intervenção, por exemplo, alimentar nos seres humanos e eles mentem. Eles falam que eles comeram certinho, mas eles não comeram. Ou então eles abandonam o experimento. Eu falei até disso no vídeo da vacina, tipo, às vezes você perde o voluntário no meio do experimento. Eles somem, eles esquecem de tomar o medicamento, eles viajam, eles são expostos a diversos estímulos do ambiente. Enfim, é difícil trabalhar com pessoas. E além disso, eu tenho que falar uma coisa que é óbvia aqui, porque o óbvio precisa ser dito. E a gente tem que garantir a segurança das intervenções para não causar danos aos voluntários. Então, tipo, uma pessoa que vai estudar diabetes e tem que analisar os efeitos de um medicamento no pâncreas, que é o órgão que circunda a diabetes. Essa pessoa, ela pode ter acesso ao pâncreas no animal e fazer diversos estudos. É triste, muito triste, porque ninguém quer matar o animal. Só que é muito importante para o avanço da ciência. Agora, obviamente, você não pode remover o pâncreas de um ser humano, tipo, porque o ser humano precisa do pâncreas, no caso. A não ser em condições muito específicas, como após a morte, se você doar seu corpo para pesquisa, se você estiver envolvido já em uma pesquisa e tudo mais. Mas tem que ter uma manifestação de doação desse órgão para pesquisa, do corpo para pesquisa científica. Por isso, a pesquisa com seres humanos, ela acontece nas fases finais do processo. Quando a gente já conhece bem todos os efeitos em todos os órgãos, a gente sabe qual é a margem de segurança do tratamento, da tecnologia, e a gente já tem um conhecimento bem amplo de tudo o que pode acontecer de certo e de errado. Então, imagina se eu tiver que pegar 100 voluntários, aí no final tem que matar todas para ver como é que está o pâncreas. Então, é inconcebível isso, né, do ponto de vista ético. Você não pode... do ponto de vista humano também, né, pelo ponto de vista. É, de todos os pontos de vista. Então, o animal é essencial nisso, para te dar o conhecimento mais amplo. É, mas aí as pessoas podem falar assim, ah, mas tem cosmético que não testa, né. Está escrito lá no rótulo do cosmético, não testado em animais. Quando isso acontece, na grande parte, né, das empresas, das marcas que falam isso, que estampa lá orgulhosamente, né, usou animais no cosmético, é porque aquela tecnologia já foi testada antes em animais, e a empresa simplesmente comprou a tecnologia, né, adquiriu o direito de usar aquele processo. Ou seja, foi testado em animais. Aquela empresa não testou. Em algum momento foi. Foi testado e foi aprovado, e por isso não tem que ficar testando e aprovando de novo, né. Não faria sentido ficar matando, testando em animais, toda vez que precisasse usar alguma coisa, aprovar um produto. Se aquilo já foi testado, beleza. É, então, reforçando, se está escrito que não testou em animais, é só porque aquela empresa não testou em animais, mas alguém testou. E além disso, os cosméticos que a gente passa de forma superficial, assim, na pele, sem recomendação médica, eles precisam ter somente uma aprovação dermatológica, de que eles não causam irritação na pele. E para esses estudos, você pode usar culturas isoladas de pele. Tem algumas culturas que são pele tridimensional, e que você consegue simular bem a pele no laboratório. E aí é diferente de estudar um medicamento novo, por exemplo, que você não sabe qual vai ser o efeito. Em que você tem que determinar quais as doses vão ser eficientes, sem serem prejudiciais, e se vai ter algum efeito colateral muito grave, etc. Então, para esses estudos em que eu estou partindo de algo totalmente novo, eu vou precisar dos animais. Mas para estudos que eu já tenho algum conhecimento, dependendo do caso, não preciso. E por lei, por lei, os medicamentos, eles devem passar por diversos testes em vivo, ou seja, em bichos e em seres humanos, para serem aprovados. Então, reforçando, para descobrir que um medicamento ou um produto, ele é seguro, eficaz e efetivo, inicialmente você precisa testar em animais, e só depois você vai testar em seres humanos. Infelizmente, ainda é impossível fazer isso de outra forma. E só para deixar uma mensagem final aqui. Quase todos os remédios, dispositivos médicos, procedimentos cirúrgicos, terapia que a gente tem hoje, todos esses avanços foram obtidos através de pesquisas em animais. Você aí tem seus 25 anos, que é a maioria das pessoas que assistem esse canal. Você, em 1900, estaria passando aí pela metade da sua vida, você estaria caminhando para a velhice, porque a expectativa de vida naquela época era 47 anos. Agora é quase 80, então você ainda tem muita vida pela sua frente. Naquela época, se você pisasse num prego, pegasse uma gripe, tivesse alguma inflamação, tivesse uma berne, imagina, uma berne, foi mordido por uma vaca, sei lá. Você poderia morrer. A ciência, ela foi uma peça-chave na nossa melhoria de vida, na melhoria da expectativa na nossa vida. Ah, e não se esqueça que também a pesquisa em animais aumentou muito a expectativa e qualidade de vida de outros animais. Que você aí é mãe de pet, tem seu bichinho aí. Esse bichinho se beneficia também das pesquisas, né? Esse bichinho que você tanto ama. Graças a essas pesquisas, há vários tratamentos, procedimentos cirúrgicos e também alimentos, né? Para os nossos animaizinhos, que a gente tanto gosta. Exato. E se você já tomou um antibiótico, vacina, fez transfusão de sangue, precisou de uma quimioterapia, tomou remédio para ressaca, que a gente já falou nesse vídeo aqui. Se você faz uso de remédio para uma doença crônica, como diabetes ou pressão alta, ou se você usa qualquer cosmético, você já se beneficiou de pesquisa em animais. Ou seja, praticamente, se você é um ser humano que vive num planeta, você já se beneficiou de uma pesquisa feita com animais. Tirando, sei lá, se você for uma pessoa isolada numa tribo, mas aí você não estaria vendo esse vídeo. Faz todo sentido. Então, você aí que está vendo esse vídeo, você com certeza já se beneficiou de uma pesquisa em animais. E aí, você gostou de saber tudo isso? Pois é, eu queria dizer que a gente está vendo aqui que você não é inscrito. Na verdade, 61% das pessoas que estão vendo os nossos vídeos não são inscritos. A gente está de olho em você. Que isso, rapaz? Que isso? Vem nos amar. Que absurdo. Vem amar a ciência. Vamos celebrar esse conhecimento científico aí. Para! Se inscreve nesse canal, a gente está com uma meta agora de 50 mil inscritos. A gente acabou de fazer dois anos, a gente só quer crescer. Dá essa força aí para a gente. Ajuda a nós. E não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Onde a gente sempre posta atualizações de tudo que a gente recebe de novidades da ciência. Além de interagir mais com vocês, postar um pouco da nossa rotina e produzir infográficos muito legais. Em breve, a nossa série, as quartas, desmistificamos coisas. Vai voltar. A gente tem uma pausa porque estava tendo muita informação da Covid para falar. Mas em breve a gente volta. Vai voltar com tudo lá. Só treta para mandar no grupo da família. É isso, gente. Se for alguma dúvida, deixa aqui. Lembrando que esse roteiro, a gente teve a ajuda da Letícia Pichinin, que é a nossa colaboradora. Graças a ela, a gente teve um auxílio enorme para produzir todo esse conteúdo. Obrigada, Letícia. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau. E até a próxima.